11 horas, bom dia você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pensou que a gente ia se atrasar? Estamos aí! Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade já sabe que pode participar 3307-3951, 3307-3952 e tem o nosso WhatsApp também, 99153-7959 Eu só consigo assustar o Rui, assustar o Gesiel que está aí dentro, não consigo assustar, né? São 11 horas e um minutinho, você que tem do outro lado, fica ligado que a gente vai ter agora aqui no programa da comunidade Quais são os destaques, você que está acompanhando aqui o programa ao vivo pela TV, tem que ficar a parte do que a gente preparou para você que está hoje aí, viu? Então olha só, a gente vai começar logo a abertura do programa, trazendo ronda policial no programa da comunidade A polícia realiza a operação contra o crime organizado e contra o tráfico de drogas no município de Borba A gente vai trazer para vocês trabalho incessante da polícia, principalmente nos municípios do interior Nas regiões ali onde é passagem da tríplice fronteira e principalmente regiões em que o tráfico de drogas é muito ostensivo A gente vai trazer para vocês os destaques Vamos trazer também mais uma apreensão de drogas na capital A polícia militar apreende cerca de 250 quilos de drogas e essa apreensão foi no Tarumana, Zona Oeste de Manaus Com isso, nós já devemos ter aí umas 2 toneladas e 300 quilos mais ou menos Quase 2 toneladas e 400 quilos de drogas, só nesses primeiros 3 meses de 2017 Vamos conversar sobre isso no programa da comunidade E vamos trazer também informações aí para você de saúde, destaque de saúde Hoje nós vamos conversar sobre problemas durante o sono Tá com dificuldade para dormir, para pegar no sono? A gente vai conversar sobre isso hoje com um especialista do sono E saber das programações para a semana do sono que começou hoje no programa da comunidade E a gente tem ainda aí hoje o Agora Premiado, nós temos a Peixaria do Almirante Porque tem fim de semana aí na piqueira Sábado, domingo tem que levar a família para comer peixe Então a gente também tem hoje no programa da comunidade Peixaria do Almirante Gente, peixe, peixe delícia com a cala-lecala na Peixaria do Almirante Então você que tem do outro lado com a família toda Sabe que 2 almoços é por nossa conta 2 a gente paga Pode ficar tranquilo que 2 almoços a gente paga Mas você que tem do outro lado vai aí levar a família inteira E nada de levar só 2 pessoas, minha gente Leva todo mundo Que 2 almoços a gente paga, viu? E olha só, hoje é sexta É claro que a gente não pode deixar de ter música aqui no programa da comunidade A gente passou a semana toda falando do Jesus Live E você que tem do outro lado querendo saber o que vai ter no Jesus Live A gente trouxe uma das atrações do Jesus Live hoje para você que tem do outro lado Helder Cortesão arrebentando hoje no programa, hein? Fica ligado, o Agora já está no ar Meu Romário, vem despertar Quero ver Tua luz em mim brilhar Meu amado, vem despertar Quero ver Tua luz em mim brilhar Pois o sol já raiou em meu ser, ó, em meu ser Pois o sol já raiou em meu ser, ó, em meu ser Eu vejo a luz 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 Obrigado, Deus Eu vejo a luz Meu amado, vem me levar Leva-me ao Teu santíssimo lugar Meu amado, vem despertar Eu quero ver Tua luz em mim brilhar Pois o sol já raiou em meu ser, ó, em meu ser Pois o sol já raiou em meu ser, ó, em meu ser Eu vejo a luz Eu vejo a luz Eu vejo a luz Ligado, Deus Eu vejo a luz Não haverá mais dor ali Escuridão pesando em mim Eu era cego, agora vejo pra sempre luz Não haverá mais dor ali Não haverá mais dor ali